Neste encontro no Palácio do Alvorado em Brasília, Goiás assinou o acordo de renegociação da bilionária dívida com a União. Foi no dia 24 de dezembro. O governador Ronaldo Caiado comemorou como se fosse um presente de Natal. É o maior presente que podia ser dado aos 7 milhões e 200 mil goianos. Essa luta foi por três anos. Acredito que é o melhor que tínhamos para hoje. É o mal necessário, vamos dizer assim. Porque a situação fiscal do Estado era muito ruim, está muito ruim. Existem grandes débitos hoje com a União, com o Banco do Brasil, dívida previdenciária estadual. E existe um passivo tributário estadual de ações judiciais entre municípios e Estado muito grande. Então, isso tudo vem dificultando e travando a operação financeira fiscal do Estado de Goiás. Atualmente, Goiás gasta 2,5 bilhões de reais por ano para amortizar uma dívida de 23 bilhões de reais. Com a renegociação, o Estado vai ter 30 anos para quitar esse débito com uma carência de um ano. Ou seja, não paga nada neste ano, 2022, e retoma o pagamento no ano que vem com uma prestação bem menor. Em contrapartida, o governo estadual vai ter de cortar gastos e economizar pelo menos 8 bilhões de reais em três anos. O que significa cortar muita despesa. Para fazer caixa, o Estado deve pôr à venda 247 imóveis que pertencem ao governo. Vender também o que ainda resta da SELG, as centrais elétricas. Dispor de quase metade, 49%, da Saniago. Contratar funcionários públicos apenas para repor os que saírem. Limitar os concursos também no Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Não conceder novos incentivos fiscais a empresas. E fazer um empréstimo no Banco Mundial para pagar uma dívida de 2 bilhões e meio de reais com o Banco do Brasil. Nessa troca da dívida, o quanto o Estado de Goiás vai ganhar aí? Vai deixar de pagar ao longo do tempo? Inclusive dos próximos governos, tá? 800 milhões de reais. Então, 800 milhões de reais é o quanto que a gente vai ganhar nessa transferência de dívida. Não só isso, porque eu estava com a dívida suspensa também, eu consegui eliminar o meu contrato de dívida externa, que eu tinha também perverso em dólar, tendo um ganho de 50 milhões também para o Estado. Então, repara que tudo que a gente vai fazendo para o Estado é uma tentativa de melhorar as condições de pagamento, não só desse governo, mas dos governos futuros. Uma mudança que interessaria muito ao consumidor não vai acontecer. O acordo proíbe a redução do ICMS sobre os combustíveis. Então, as alíquotas vão continuar exatamente as mesmas. 16% em cima do diesel, 23% para o álcool e 30% sobre o preço da gasolina. É uma contradição, uma vez que o responsável pelo ICMS é o Estado, hoje a gasolina chega em 30%. Por outro lado, o credor é a União, no regime de recuperação fiscal. Então, ele não quer que o Estado diminua a sua receita. Hoje o combustível, ele é o principal, a principal fonte de arrecadação do Estado hoje é o ICMS do combustível. Então, se ele reduzir isso, ele acaba perdendo a sua condição de pagamento perante a União. A expectativa do governo estadual é aliviar o caixa para ter o que investir em obras. Hoje, usando quase tudo o que arrecada para pagar dívidas e manter a máquina administrativa, não sobra quase nada para fazer uma estrada, por exemplo. Esse ano, para a piloa de 2022, nós temos ali uma ordem de grandeza de 3 bilhões de reais que a gente vai poder empenhar em investimentos. Nós remodelamos mais de 1.500 escolas. Nós começamos e vamos terminar esse ano a regionalização da saúde. Tem uma monta considerável para a parte de infraestrutura, principalmente rodoviária. E, além disso, tem o projeto das casas sociais, da AGEAB, em que a gente vai também estar construindo algumas casas para as pessoas mais vulneráveis de baixa renda.